Música Música Só lembrando que a tradução do Boi Vincelera vem ver quem quiser adquirir essa cultura maravilhosa Catarina Rodrigues Que há 29 anos vem trazendo cultura para o nosso estado, lá no nosso Paranhão e para o Brasil também Esse ano fomos convidados para vir para a Copa Olímpia, nos sentimos muito orgulhosos nesse convite Nos cita a traga essa jovem que nós vivemos há muito tempo Também fomos convidados para representar o Brasil em Pequim, no Festival Internacional de Cultura Música Música Canto meu Brasil, meu Brasil feita é De um povo livre e verde, de crianças, raças e pés Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo E um povo livre e verde, de crianças, raças e pés P-P-P-P-P-P, esse é meu país Do senhor mundo, do mais triste Brasil E não sou do mais 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 wcześniej Tá bem vejada mais brasileira Matas do comoueira ать na casa não faz Salina faz o ar Rep命 de , pelo mais do 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 menos do mais do mais do mundo clique e nos fome erst Eco- могли mais e euro a業 hike old lives do mais do mais do JOIJ Fiquei lá, por favor, salva todo o medo, é a Brasil, Brasil, meu nordeste e meu prejeito, é a Meus caro, irmão, quem tem a suciar É quem mata a caça, por favor, o amor do meu pará É o cara do meu Brasil, meu nordeste de guerreiros, é a Meus caro, irmão, quem tem a suciar É o cara do meu Brasil, meu nordeste de guerreiros, é a É o cara do meu Brasil, meu nordeste de guerreiros, é a Obrigado.